Quer dizer que segundo o Evo, agora ele mudou muito, não foi aqui, ele tava um galã, ele agora tá barbudo, tá um pouco, sei lá, destruído assim, não, eu achava mais bonito quando ele morava com ela, quando era casado com ela, será que ela cuidava dele e agora ela, sei lá, ninguém sabe quem tá falando a verdade nessa história, só sei que ele veio agora dizendo, né, que ela maltratava as empregadas e tudo, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, mulher, tu fazia isso, mulher? Não, eu tô passada, será que isso é verdade, minha gente? Mas tem mais, ainda segundo Vicente, a ex-babá dos filhos dela, que trabalhou durante quatro meses para artista, chegou a dizer que era humilhada pela cantora e ainda não recebeu os direitos trabalhistas, tu acredita? Roda o VT. É, quando alguém fala alguma besteira ao meu respeito, quando alguém me critica, quando alguém fala de mim, eu botei uma coisa na minha cabeça que não mentira, só quem conhece você é você mesmo, só quem sabe quem é você de verdade são as pessoas que estão ali perto de você, sua família, as pessoas que me conhecem mesmo, e quem conhece meu coração é Deus. É babado, isso aí já é a resposta dela, né? Aí já é a resposta que ela deu, porque tava todo mundo querendo dizer, por que ela ficou calada? Por que ela não se pronunciou, né? Ela não disse nada, ela que adorava receber o Léo Dias, falar da irmã, falar que não aguentava mais, vocês viram aquela polêmica toda, né, gente, envolvendo ela e a irmã, ela dizendo que não aguentava mais fazer tudo só, que a irmã não fazia nada, ela fazia tudo, aí ela foi e deu essa resposta, que a resposta vem de Deus. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos nessa história mexicana de Simária, que está aí, né, gente? Ela agora vive como influenciadora, ainda não lançou nova música, a irmã já segue carreira, que é um sucesso, a irmã, né? Ela também é um sucesso, ela tem uma voz muito linda, agora ela se perdeu nesse caminho, não sei o que foi, gente, será que é a fama? É muito dinheiro, né? Eu não sei o que aconteceu na vida dessa moça, né? Eu gosto dela, pô, né?